Oi gente, tudo bem com vocês? Meu povo, como que vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem graças a Deus e uma seguidora nossa deixou aqui um comentário que eu falei eu vou fazer porque eu acho que eu nunca fiz nesse canal esse vídeo o nome dela é Carol Nóbrega, Carolzinha minha linda, Deus abençoe sua vida, viu? Deus prospere a sua vida em todos os sentidos é o meu desejo aí, eu profetizo bênçãos na sua vida, tá bom? A Carol Nóbrega gente, ela falou Thaís minha querida é claro que ela não falou assim, Thaís faz um vídeo dos delcorporais aí que você tem da Natura que valem a pena então gente, eu falei assim, pedido de seguidor é uma ordem, farei esse vídeo e eu trouxe pra vocês um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho seis delcorporais aqui feminino ao todo na minha coleção então falta alguns, falta alguns, mas eu tenho esses seis aqui, vou falar pra vocês de performance dele porque não é que é porque é delcorporal que o bichinho dura pouco, não minha querida, não é assim aqui não não é bagunçado assim não, esses bichinhos aqui e o que também não fixa eu já vou logo falando pra vocês porque tem um aqui que eu passei foi a raiva com ele, porque eu passo dez minutos, ó, eu não sinto mais nada mas eu vou falar qual que é pra você e pra você não entrar nessa fria, porque tu sabe que aqui eu conto tudo, né? e eu só vou falar porque vocês sabem que eu não gosto de contar nada assim, coisa ruim quando o perfume não tem uma performance boa, quando o bichinho não é bom, eu nem trago pra vocês aqui mas como foi o pedido aí de uma seguidora que é a Carolzinha, a Carol Nóbrega, eu trouxe todos e um deles, gente, um deles não dá não, um deles aí não é legal vou começar pelo que eu mais amo que é o do Luna, claro, quem achou que era o Luna, acertou eu tenho aqui, gente, olha só, eu tenho o perfume dele mesmo e tenho o Del gente, eu já nem sei, eu nem sei quantos frasquinhos, quantos refios e eu tenho dois refios desse ali guardado vocês querem que eu faça resenha, gente, vocês querem que eu faça um vídeo aqui mostrando meus backups? eu já fiz há um tempão atrás eu não aumentou muita coisa não, porque eu parei vocês sabem que eu parei, que eu fui liberta dos backups, né, vocês sabem e de vez em quando eu dou uma escorregadinha mas isso não veio ao caso gente, eu amo, eu amo, eu amo esse Del corporal eu amo, eu sou elogiada eu já falei isso pra tu, eu já falei tem pessoas que não gostam desse perfume e paz também, tem pessoas que falam pra mim tá, esse perfume não dura nada na minha pele não tô falando do Del não, tô falando mesmo aqui, ó, o doutor Yalé tem pessoas que falam, ele não dura na minha pele, tá isso eu fico assim, de cara, por quê? gente, eu usando se eu passar só o hidratante dele, eu sou elogiada, gente e se eu juntar o hidratante com o Del corporal meu Deus, eu sou elogiada e se eu usar só o Del, eu sou elogiada se eu usar só, eu sou elogiada gente, esse cheiro, parece que ele gostou da minha pele e eu gostei dele, ele gostou de mim, eu gostei dele ele é maravilhoso, esse Luna vale muito a pena se você gosta do cheiro do Luna que é esse floral aqui, gente, não tem como abrir, né? vou abrir aqui eu ia abrir o outro ali, mas vou abrir eles têm refil, todos eles têm refil, tá? olha só, gente, ele é um chipre ele é um chipre moderno bem modernão mesmo assim, sabe? não é aquele chipre que tem aquele patioli bem forte, não ele tem pêssego, ele tem ameixa vai vendo eu sinto? claro que não não sinto nem pêssego e nem ameixa nele tem rosa, tem maçã aí eu já sinto a rosa, a maçã, eu sinto a almiscarada, eu sinto a baunilha a baunilha não tá aqui dando ele não é um perfume gourmand ele é um chipre então ele tem um dulçor essa baunilha aqui ele tem ele dá um dulçor gente, mas é um dos melhores perfumes da Natura pra mim é o Luna o Luna tradicional é um dos melhores e a Natura tem um montão de perfume que eu acho top assim, viu gente? mas esse tá entre ali os tops que eu gosto e o Del Corporal vale mega a pena mas gente, eu fico cheiró eu recebo elogios só usando esse Del Corporal só usando o Del Corporal é incrível e aqui ó qualquer produto desse que eu vou mostrar da Natura e outros também no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link do Espaço da Vera Bento tem 20% de desconto gente, vocês já sabem disso então qualquer produto qualquer eu tô mostrando esses mas qualquer produto comprado lá no Espaço da Vera é só vocês clicarem o link aqui do primeiro comentário vai ser direcionado diretamente pra lá qualquer produto da revista lá e do site que você comprar você vai ter mais 20% de desconto tem produtos que saem com até 50 porque já está promocionado e você compra lá vai ter mais 20 usando o cupom que é JULIO20 tudo maiúsculo e tudo junto e escrito por extenso tá? o 20 não é o número 20 é por extenso eu vou deixar no primeiro comentário pra vocês verem como que é o cupom esse aqui é um dos que vale mega a pena viu Carolzinha e pra você que também tinha curiosidade em saber se eu gosto dos Del Corporal aí da Natura gosto sim e esse é um dos meus preferidos sim com certeza gente é um floral é um chipre ele é um cheiro elegante é um cheiro elegantão o Luna Tradicional é elegantão e eu amo demais já nem sei quantos refios eu usei desse perfuminho aqui desse Del porque ele é gostoso gente mas é muito gostoso mesmo o próximo que eu vou falar pra vocês essa aqui o que acontece eu ganhei e eu ganhei um refio eu acho que eu não me lembro se foi uma amiga minha se foi minha irmã que comprou o inteirinho assim e veio um refio aí ela me deu o refio então eu não tenho a tampinha eu coloquei esse esse borrifador aqui ó tá? esse aqui é o Essencial Exclusivo Floral gente Thaís esse vale a pena? muito eu tenho aqui ó o parfum dele que é esse lindo Maravigold o meu ainda tá no frasco antigo gente vale muito a pena muito a pena é o mesmo cheiro pra mim é que agora tem vários essenciais né? que eu amo mas é um dos melhores essenciais é esse Essencial Floral Exclusivo Floral é um cheiro muito gostoso eu não tenho mais aonde borrifar não tenho mais gente eu não tenho aonde borrifar vale super a pena ele carrega assim o mesmo cheirinho do perfume todos eles né? tem o mesmo cheiro do perfume mesmo é bem fidedigno assim com a diferença a gente que a quantidade de álcool aqui é bem maior mas é um Del Corporal né? mas mesmo assim ele fixa apesar que o Luna aqui fixa mais do que esse Del aqui tá? esse Luna ele tem uma performance incrível esse fixa um pouco menos mas nós estamos falando de um Del Corporal tá gente? ele fixa um pouco menos na minha pele mas assim eu amo ele que é aqui ó o Del Corporal desse exclusivo floral gente eu amo esse perfume desde quando ele foi lançado eu fiquei alucinada e eu sempre tenho eu sempre tenho na minha coleção porque ele é sim um dos melhores essenciais e ele entra aí nos rankings dos melhores da natura com certeza porque eu amo esse perfume aqui e o Del Corporal dele vale super a pena é um perfume bem floral e ele também tem a maçã então ele carrega assim esse lado mais aquoso dessa fruta ele tem a tuberosa gente olha isso mas a tuberosa aqui nesse perfume ela é bem recatadinha ela é bem menininha bem ali quietinha na dela é a tuberosa que não berra não pode ficar tranquilo sem violeta você sente tá aí sneca não sinto nem tequim de violeta tem o jasmin eu sinto o jasmin sim tem a tangerina a fresa e eu sinto sim a tangerina e a fresa eu amo esse perfume gente o Del Corporal dele eu sou apaixonada Del Corporal em que momento que você usa Thaís ah eu não tenho momento não gente tem pessoas que usam Del Corporal pra ficar em casa quando acabar de tomar banho pra dormir eu também uso assim mas eu uso durante o dia quando eu quero passar aí esses cheirinhos quantas borrifadas você dá de 20 pra cima gente é um Del Corporal tem 100ml então é de 20 pra cima que eu dou as borrifadas e eu uso pra ficar em casa eu uso pra ir ali pra ir no mercado pra ir na farmácia e bem que eu não faço mercado né gente do céu deixa eu falar uma coisa minha muito particular eu tenho pavor de fazer mercado aqui em casa quem faz mercado é meu marido gente eu não sei o preço de nada eu não sei o preço de nada eu não faço nem questão de ir no mercado gente e esse negócio de saber no preço de nada isso não quer dizer que eu sou assim esnobe tá gente é porque eu não vou no mercado eu detesto fazer mercado gente eu detesto aí eu tô embrulhando um monte de coisa mas é bom porque eu vou lembrando e eu gosto de ter essas conversas com vocês gente eu não gosto eu não gosto e meu marido graças a Deus que Deus me deu um presente mesmo aí ele vai aí ele gasta o dinheiro dele e ele compra certinho gente como é impressionante aí ele sabe assim eu falo pra ele amor esse produto aqui dessa marca é melhor então você sempre compra desse aí ele compra gente ele compra tudo certinho verdura legumes ele compra tudo eu não gosto de fazer mercado gente não gosto eu gosto meu Deus eu acho que eu sou uma das porque a maioria das mulheres gosta né eu tenho umas coisas assim gente que eu não gosto outro vídeo eu falei pra vocês que eu não gosto de brigadeiro gente eu não gosto eu vejo as mulheres as meninas comendo assim pessoas comendo eu não sou muito fã do brigadeiro gente eu já comentei isso com vocês e mercado é outra coisa que não 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 é aqui em casa esse é meu marido que faz o mercado mas se eu fosse no mercado esse perfume eu iria no mercado numa padaria ficaria o dia com ele muito gostoso agora como nem tudo é bom nessa vida tem o essencial exclusivo que eu sou alucinada por esse perfume eu gosto ele já tá na versão nova tá vendo gente ó versão antiga e versão nova que agora vem nesses frascos é eu amo ele tem um um negocinho de um sabão em pó que eu sempre falo pra vocês é ele tem ele tem uma vibe sabe roupa quando você lava ela e você aquele quando ela tá centrifugando que sai aquele cheirinho de sabão em pó da máquina que vai pela casa assim eu sinto aquela vibe gente é claro que é uma percepção muito particular minha esse perfume não cheira sabão em pó mas eu sinto essa coisa de limpeza de roupa quando tá centrifugando na máquina eu sinto eu amo amo esse perfume uma tangerina gente deliciosa que me dá água na boca ele tem fresia rosa sândalo é magnífico esse perfume se bem que entre esse eu já amei muito esse mas entre esse e esse aqui eu fico com o floral mas ele já ele já teve na frente aqui do floral viu gente e hoje em dia como que a gente vai mudando né daqui a pouco eu volto a amar esse de novo mais do que o outro mas eu amo esse perfume e esse degradê desse frasco é a coisa mais linda de viver né gente é lindo é lindo demais lindo já o Del Corporal minha querida esse Del Corporal a Vera me enviou é recente ele foi lançado gente que raiva não indico não indico e eu só tô falando eu nem ia fazer resenha deles pra vocês desse aqui pra vocês porque vocês já sabem né que quando eu não gosto de um produto eu não falo mal dele eu não trago pra vocês mas assim como foi um pedido de uma seguidora e ele foi recém lançado então eu trouxe gente isso aqui é pra passar raiva é raiva gente ele é o mais diluído pra que que fizeram então esse Del Corporal pronto sumiu o cheiro dele tá e só sumiu o cheiro dele sumiu o cheiro dele sabe o que que fica aqui um suco de tangerina fraco que você coloca assim uns 3 litros d'água e meia tangerina só que você vai naquele você vai naqueles lugares onde vende lanche assim tá lá aqui na minha cidade tem umas lanchonetezinhas assim que fica um suco numa máquina transparente fica batendo aquele suco assim ó o suco você olha de um lado e você enxerga do outro mas aí tu tá sem tá sem denário aí tu entra ali como um salgado e pede um copo daquele suco que parece o suco do Chaves Chaves o que que é seu suco? ele é do que que é seu suco? é de tamarindo com gosto de tangerina lembra gente do suco do Chaves meu Deus é isso aqui pelo amor não tem mais cheiro é como se fosse o cheiro dele não é fidedigno como os outros do parfum não é gente a única coisa que tem do parfum e tem nesse del corporal é a tangerina aí é um suco bem 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 diluído de tangerina é isso que eu sinto nesse del corporal gente sumiu por Deus ele sumiu não tá aqui não sinto mais cheiro não sinto mais cheiro desnecessário compra não compra não gente prefira então o floral exclusivo floral o luna esse aqui na minha pele gente se tem alguém aí não me deixe só se tem alguém aí que o o del corporal do essencial exclusivo que eu tava doida pra ter ele aí a Vera me enviou gente eu tava doida eu falei cara eu amo perfume né e esse del corporal vai ser igual os outros não gente se você tem se você adquiriu me conta como que ficou na sua pele porque na minha ó eu não sinto mais nada acabou sumiu vou ficar com o meu parfum esse é maravilhoso a única coisa que tem ali é como se fosse álcool água e um tequinho assim umas gotinhas de tangerina meio adocicadezinha adocicadezinha é boa né é isso que eu sinto então pra mim o del corporal do essencial exclusivo não vale a pena infelizmente pra mim né gente são minhas percepções outro que eu quero falar pra vocês Cris Cachoque do Cris Cachoque que eu tenho aqui ó que é um gurmãozinho é um perfume adocicado sabe aquele perfume que tem um cheirinho de chiclete gente como que eu amo como eu amo rosa frutas vermelhas framboesa maçã peônia caramelo baunilha esse vale a pena vale muito a pena carrega o mesmo cheirinho ali é do toialé que é esse aqui ó carrega o mesmo cheiro aquele cheiro pra cima aquele cheiro como se fosse um de uma adolescente sabe adolescente porque pessoa nova ela é mais assim mais feliz dá mais risada é mais pra cima tem exceções tem pessoas mais velhas que também são assim mas adolescente não pensa no amanhã eles pensam no hoje o que vai fazer hoje sabe é esse cheiro gente ai que delicinha que delicinha que cheiro de chiclete é chicletado é um floral o irmãzinho que carrega o mesmo cheirinho aqui vale a pena sim ele vale a pena sim esse delcorporal é gostoso eu não tô falando de performance pra vocês por quê? porque é um delcorporal a quantidade do álcool é maior mas assim eles duram na minha pele gente eles duram na minha pele eu passo mais de 20 borrifadas esse é novo na minha coleção ele não é o primeiro que eu tô que a Vera me enviou esse aqui eu já usei vários refills o Luna já usei vários refills esse é novo é a primeira vez que eu tenho esse é novo primeira vez que eu tenho não vou ter mais é gente é delicinha vale super a pena tem o mesmo cheirinho aí do perfume é gostoso é delicioso é doce amo próximo é outro Crisca que é o meu Crisca amado do coração gente acho que de todos os Crisca esse é o meu querido eu amo o Crisca Drama gente eu amo eu amo que é esse aqui eu já usei acho que é o meu terceiro segundo ou terceiro acho que é o terceiro frasco eu tenho o backup do Crisca Drama gente Crisca Drama pra mim é perfumaço eu amo eu amo esse amendoado eu amo esse esse pralinê que ele tem ele tem umas castanhas aqui sabe aquelas castanhas passadas no açúcar passadas naquela calda eu sinto aqui como eu amo esse perfume como ele fixa em mim e aí tem o Deo Corporal que também é recém-chegado na minha coleção dele maravilhoso vale mega pena gente do céu é claro que a quantia do álcool aqui é maior meu Deus essas frutas ó é basicamente isso que eu sinto ele ele tem o patioli tá muitas pessoas falam que ele lembra o Angel da Muglê gente eu sou uma pessoa que eu não 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 gosto do Angel já tentei de várias formas de várias formas não não me adaptei não me adapto aquele cheiro de jeito nenhum mas super respeito quem gosta porque é um perfumaço o Angel muitas pessoas falam que o Crisca Drama lembra o Angel gente na minha pele na minha percepção se ele lembrasse um teco do Angel eu não conseguiria usar eu não sinto nada do Angel aqui mas algumas pessoas falam que ele lembra muito então assim olha como que perfume muda de pele pra pele de nariz pra nariz muda demais eu amo esse perfume esse perfume ele tem um amendoado incrível se você usar Crisca Drama num dia muito quente alto verão ele te sufoca você passa mal com ele porque aqui tem o patioli mas o patioli dele eu não sinto eu sinto mais amêndo é loucura tem pessoa que sente muito patioli nesse perfume eu sinto mais esse amendoado esse pralinê que ele tem esse floral branco que ele tem é o que eu mais sinto eu sei que o o patioli ele tá presente aqui na base dele mas eu não sinto gente é assim é bem sutil na minha pele no meu olfato o patioli fica bem sutil o que eu sinto mesmo é esse azedinho dele da saída é essas frutas vermelhas essa amêndoa que eu sinto muito amêndoas nele e uma nota como se fosse de pralinê sabe aquela essas amêndoas eu sinto amêndoa mesmo amêndoa e amêndoas e sementes caramelizadas é isso que eu sinto e o splash aqui o del corporal é muito gostoso gente é muito gostoso isso aqui pra dormir traz um aconchego porque o cheiro é docinho e eu uso não só pra dormir eu uso pra ficar em casa amo amo o mesmo cheirinho tudo igualzinho só que mais diluído um del corporal pra você se banhar mesmo aí ó gente vale super a pena o do Crisca Drama e por último que eu quero mostrar pra vocês é do meu amado querido amado querido que é o do essencial UD olha só gente esse meu tá acabando graças a Deus eu tenho o backup dele eu amo essencial UD eu amo eu sou apaixonada por esse perfume gente eu sou apaixonada por esse perfume eu não tenho nossa eu sou apaixonada e tem o del corporal dele que é muito potente muito potente gente é delicioso quando eu comprei não me lembro se eu comprei o Savera me enviou esse ele veio inteiro assim um refil esse já é o refil porque o outro eu já usei todo eu amo e esse meu gente tá aqui ó tá vendo ele tá aqui ó não sei se vai dar pra vocês verem mas ele é o que tá mais usado esse é que também são mais velhos né esses três meu tá mais usado mas eles são mais antigos também os outros são mais novos por isso que não tá tão usado essencial UD o mesmo cheirinho do UD o mesmo cheirinho do do parfum do essencial aqui parfum do UD como eu amo esse perfume eu não tenho nada pra falar dele gente é um cheiro muito conhecido por vocês então assim é UD 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 é um floral branco com UD e eu acho ele incrível eu acho ele magnífico eu não acho ele nada masculino na minha pele gente é um perfume é esse os inspirados no Delina que eu tenho um dos perfumes mais elogiados em toda a minha coleção e tem outros também mas assim são perfumes altamente elogiados são perfumes que eles não morrem na sua pele eles ficam ali eles não querem desaparecer você tá cansada já no cheiro e ele tá projetando eu amo e vale mega pena o Del Corporal do Essencial UD mega pena eu vi também eu quero adquirir o Del Corporal do Biografia Tradicional gente deve ser maravilhoso mas eu não tenho aqui na minha coleção Thaís então qual que você indica aí se você gosta de um amadeirado bombástico que você já deve acho que todo mundo já conhece o cheiro do Essencial UD vale mega pena se você gosta de um gourmand daquele pesadão mesmo bem noturno crisca drama vale super a pena se você gosta de um perfume elegante um floral um chipre elegante o Luna tradicional vale mega pena se você gosta de um floral mais brilhante mais pra cima radiante o Essencial exclusivo floral vale super a pena outro docinho um pouquinho mais adolescente assim um pouquinho mais menininha por esse cheiro de chiclete mas assim eu tenho 35 que tô usando tranquilamente crisca choque vale super a pena um que não vale a pena na minha opinião Essencial exclusivo esse aqui esse me fez esse me fez passar raiva gente porque esse aqui eu vou te contar eu esperava que ele fosse igual o do essencial dos outros essenciais aqui ó que fica cheirando você fica cheirosa não ele não fica e não tem o mesmo cheiro é como se fosse uma água com um pouquinho de tangerina gostei não gente então é esse aí os deus corporais que eu tenho se eu adquirir outros a Vera me enviar outros eu falo pra vocês também o batom que eu estou usando é da Nina Secrets com a Eudora que é o Terracotor Kid esse batom lindo arabigold que eu amo gente eu amo essa tonalidade vocês sabem né vocês sabem vocês sabem que eu amo essa tonalidade de batom gosto demais esse batom aqui ó tá bom da Eudora Deus abençoe todos vocês amanhã amanhã estarei de volta porque a Thaís é de segunda a segunda aqui até o dia que vocês enjoaram minha cara Deus abençoe todos vocês viu amanhã estarei de volta se o nosso Deus permitir tem alguma ideia de vídeo deixa aqui nos comentários pra mim que assim como eu fiz aí pra Carol Nóbrega e pra vocês também a Carol Nóbrega pediu esse tema pode deixar aí eu sempre dou print no pedido de vocês e eu vou fazendo aí conforme dá eu vou soltando esses vídeos pra vocês tá bom Deus abençoe até amanhã se assim o nosso Deus permitir tchau, tchau